Ah não, amiga, você tá me filmando? Tô. Não, não faz isso não, eu tô feia. Tá normal, essa é só a cara de feia. Vamos lá. Agora, oficialmente, a gente tá começando o vlog. Solzinho, a gente vai andar um pouquinho. A gente vai na Havan, a Ingrid vai... Aí eu chamo a Tê de Lilia. A Ingrid vai gravar um vídeo lá. E aí eu vou mostrando um pouquinho do dia pra vocês. Estamos em Bauru, finalmente vim conhecer a casa da Ingrid e da Vigas. Tô quase mudando daqui. Mas um dia a gente vem. Demora, mas vem. Estamos chegando aqui na Havan, agora. Viemos a pé, porque é pertinho da casa da Ingrid. E eu vou dar uma olhada nos preços, ver o que que tem. A Ingrid nunca veio. Eu também, é a minha primeira vez. Então vamos ver como é. E se tem bastante coisa bonita. Olha que lindo. Eu já gostei dessa camiseta. Olha que lindo isso. Gente, eu adorei. Mas eu quebraria em pouquíssimo tempo. Olha isso. É muito lindo. Mas não é minha cara, é a sua cara. Não, mas eu não tenho coragem de usar uma coisa dessa. Eu não uso nem as minhas simples lá de casa. Que é branca. E quem disse que era só decoração que tinha, né, gente? Tem cosméticos também. Olha que legal. Olha. Olha. Muita coisa. Marquete. Esse aqui fosco, como é bonito, gente. Olha os breitos. Ai, mas eu sou mais esse daqui. A Ingrid é mais fofinha. Eu não. Eu vou no fosco. Eu acho bonito. Mas ainda eu compraria um preto, né, gente? Olha esses potinhos, gente. Que eu acho bonitinho. Chá, açúcar. Eu acho muito foco. Mas eu achei muito caro. R$34,00. R$35,00, né? Tem outros potinhos. Gente, eu tô me sentindo muito pobre. Porque tudo eu tô achando caro. Mas é caro, gente. É muito caro, gente. Eu não tenho dinheiro pra isso. De jeito nenhum. Ó, eu amo xícara branca, gente. Sempre quero comprar. E o preço tá dentro, né? R$9,99. Tem aquela ali R$7,99. Essa é mais simples. É o preço. Esse daqui é o preço. Aham. Porque ela é mais simplesinha também. Ó, como o organizador assim é mais bonitinho, ó. Ou assim no cinza. Mas, não sei, nesse material fosco. Eu tenho... É normal a gente achar assim. Em lojinhas de R$1,99 e tudo mais. Mas assim eu nunca tinha visto. E é bem mais bonito. Mas o preço também, né, gente? R$79,59. Ó, pra pôr no banheiro. Que belezinha. Gostei, gente. O rosê... Peraí. Só um minutinho. Agora, olha esses daqui. Esse daqui. Que lindo. O designer é bem diferente. Essas cores assim também é muito bonita pra banheiro. Olha essas almofadas, que linda. Feliz dia dos pais. Ó, branquinha. R$39,99. Amiga, com papel de parede. R$39,00, ó. Nossa, o lado preto. Bonito, né? Mas eu gostei dessa aqui também, de R$59,00. Lógico que eu não vou comprar, né, gente? Porque R$59,00 é caro e sim. Mas é amarelinha, sim. Papel de parede. Gente, a loja tem tudo. Tudo que você possa imaginar. A gente está sentada aqui na frente da van. A Ingrid está chamando um Uber pra gente ir pro shopping. Oito motoristas, amiga, disponíveis para nos atender. E o sol está quente. Eu achei que eu ia passar frio, gente. Eu cheguei aqui e a Ingrid tirou sarro de mim, né? Falando que... Onde, né? Não fala noite? Mas estava muito frio, Iabaré. E aqui está um sol muito gostoso. E agora a gente vai pro shopping. Pra andar um pouquinho lá, pra comer. Porque a gente já está morrendo de fome. A gente já chegou aqui no shopping. Estamos esperando A nossa comida chegar. Morrendo de fome, gente. Sabe que é morrendo de fome. Vocês não tem noção. A gente acordou muito cedo. E o shopping está lotado. Chegou. Ficou pronta a nossa comidinha. Peixinho, arroz, saladinha, batata e alguma coisa de milho. Eu esqueci. E o seu, amiga. Cadê a salada, amiga? Aqui! Isso é salada? Meu Deus. A gente vai comer agora. Olha, gente. Isso aqui que lindo. R$ 169. A Igreja achou que eu não tenho coragem de usar, gente. Não precisa ter coragem pra usar. Não precisa ter coragem pra usar um desse. A gente está na Rainier. Olha, estou aqui. Esse lookzinho da Rainier. Olha, o segundo look que eu experimentei. A calça tinha que ser um pouquinho mais larga. Essa aqui é R$ 38,00. Então, com certeza, tinha que ser a R$ 40,00, né, gente? Mas, olha. R$ 99,00 a calça. Essa jaqueta aqui. Não lembro mais cedo ou alguma coisa. E essa aqui, gente, eu adorei. E essa aqui, gente, olha que lindo. Estamos indo passear com o Floquinho. Ele está um pouquinho no ar, está um pouquinho cansada, né, Ingrid? Olha. E ele está assim, impossível. Então, eu faço esse caminho pra ir pra ele. Eu acho que você já vai ter certeza. Não vou até pra andar. O lugar onde que as opções aqui, né, Ingrid? Pra nós irmos morar, né? Hã? Nós vamos ir morar ali. É, você vai vir morar aqui e passar minha vizinha. Quem sabe? Nunca sabemos o futuro, né? Ah, amiga, só se você saia daquela cidade. Gente, eu tô muito cozida. Vocês não entendem? Nossa. É que aqui eu tenho um aluguel mais barato. É o outro da cabeça. Aí o abisão é encosto. Olha o medão. Eu não gosto. Tem que tirar a sujeirinha, né? Pra pisar na cama da mãe, vem aqui. Enquanto a Ingrid tá dando uma de mãe, eu tô fazendo o que, amiga? Nada. Nada. Tá olhando. Isso, gente. Falar pra você, viu? Esse final de semana tá complicado. Vou guardar só um pouquinho. Guardar? Engordar. Ah, ele falou quase. Não, não tem como guardar. Mano, você acredita que até hoje não acabou o meu gás desde quando eu mudei? Acredito. Mas você não tá me filmando, não, né? Tô. Tô, né? Minha falsinha tá aparecendo. Não tá aparecendo. A Ingrid Cozinheira tá em ação. Porque a gente já... Depois, né? Já foi demais. Não lembra a última vez que eu gravei, mas a gente comeu e falamos que assistiu um filme e capotamos, simplesmente. E agora já é nove e pouco da noite. E aí a Ingrid vai tá fazendo um pouco de comida. Vou ajudar ela pra depois a gente jantar. E assistir alguma coisa de verdade. E assistir alguma coisa de verdade, que a gente não assistiu nada. Mas estamos mortas, gente. Sabe que é morta mesmo? Duas cozidas, né? Que é dormir só um pouquinho e dormir... Não, não. Dormi no mínimo duas horas. Dormindo, gente. Capotando. Com maquiagem e tudo. Mas é porque a gente andou bastante. E porque a gente acordou muito cedo hoje. Eu acordei cinco e meia. A Ingrid acordou o quê? Seis, né? Seis e pouco. Desde a hora que você me ligou, eu não consegui dormir. É por isso? Porque eu tô preocupada, né? Aham. Ela ficou com medo de eu me perder. Fiquei mesmo. Mas estamos... Vamos comer daqui a pouco. Comidinha pronta. Batatinha. Salada. Um ovinho pra mim. A Ingrid vai de carne, né amiga? Salada e um arrozinho pra gente comer. Já é tipo quase... Dez horas. Dez horas da noite. E a gente vai jantar ainda. Assistir um filme. Bom dia, gente. Acho que ontem eu nem gravei mais depois que a gente comeu, né? Acho que eu não gravei mais. Já dormimos até demais. Já é quase onze da manhã, eu acho. Dez. Dez? Mas é dez e alguma coisa. Dez e dezenove. Dez e dezenove. Estamos aqui tomando café, comendo uma tapioca. Pra gente ainda ver o que a gente vai fazer. Porque a gente tá só um pouquinho atrasado, né? Se a gente for fazer alguma coisa hoje. O que que foi? Você tá bem com a cara bem na câmera. O que que foi? Fala aí pra nós. Não. Não. Fica sentadinha aí, ó. Fica sentadinha. Quietinha. Oi, gente. Resolvemos o que a gente vai fazer hoje. A Ingrid deu a ideia de a gente vir. Primeiro ela falou zoológico. Mas como eu não sou fã de zoológico. A gente veio no parque... Jardim Botânico. Jardim Botânico. Aqui em Bauru. Que é do ladinho do zoológico. Mesmo caminho. Só um pouquinho mais pra frente. Então a gente vai dar um andado aqui. A Ingrid já quer tirar algumas fotos. E eu vou mostrar tudo pra vocês. De como é aqui. Um pouquinho, né? Tudo não, né amiga? Porque... É, a gente também daqui a pouco tem que ir embora. Daqui a pouco eu tenho que... Dar um jeito de pegar meu ônibus pra eu ir embora. Mas um pouquinho eu vou mostrando pra vocês. Quais as suas expectativas, amiga? Ah, eu vi que tem um lago de Vitória Regia aqui. Eu quero ir lá. Ah, é verdade? Isso é bonito? Então, eu quero ir lá ver o lago de Vitória Regia aqui. Vamos? Vamos tirar foto primeiro. Olha que belezinha. Gente. Adorei. Que belezinha. Gente, ó. Esse lugar é imenso. Devemos dar uma paradinha aqui. Pra... Falar. Uma paradinha aqui pra descansar um pouquinho. Olha que delícia. Uma sombrinha. Bem gostosa. Olha esse. Olha isso aqui. Ai, tem esse lago maravilhoso. Olha que lindo. E tem um monte de família fazendo piquenique. Conversando, brincando. Que calma. Eu tô simplesmente encantada com esse lugar. Gente. Dá uma paz. Tão grande tá aqui. É... É... Natureza. Super fresquinho. Muito gostoso. Eu aconselho a todo mundo que tiver a oportunidade pra vir conhecer o Jardim Botânico. Porque... Eu estou simplesmente maravilhada com tudo isso que tem aqui. O lugar é muito limpo, muito organizado, muito tudo certinho, arrumadinho. Ai... Gente, adorei. Dava um vídeo só desse lugar pra mostrar tudo pra vocês. Bem explicadinho, bem detalhadinho. E saindo aqui, ó. A gente tem um outro espaço que eu não sei ainda o que que é. Mas, ó. Pra vocês verem. Como... É minso. Isso aqui. A gente vai ficar por pouco tempo. Que a gente tem que almoçar ainda e tudo mais. Mas, ó. Ó, então, o próximo espaço é a coleção de bromélias. Aqui a gente vai entrar. Vou falar pra vocês verem como é. Olha isso. Gente, tem como eu ter uma casa e ter um espaço desse na minha casa. Eu já imagino minha cadeira, meu sofá. Não importa. Eu não canto assim, ó. Uma mesinha. E já tá ótimo. Pra ficar só admirando, pensando na vida. Olha isso, gente. Então, aqui, ó. Tem vários lugares como esse que eu não sei o nome, gente. Que fica as coleções, ó. Igual essa aqui de orquídeas. Aquela lá de bromélias. Essa daqui eu acho que é de samambaia ou alguma coisa do tipo. Que tem várias ali dentro. Eu não quero nem ir embora mais mesmo. Eu gosto muito de lugar assim. Eu gosto muito de gente de cidade, prédio, cimento. Eu gosto muito dessa vibe mais urbana. Mas isso aqui faz muito bem e acalma a gente. Então, ter um espaço como esse na cidade faz total diferença pra desestressar a pessoa. Hoje vamos de purê de batata, salmão, brócolis, arrozinho e a Ingrid, carnívora. Vai de batatinha, arrozinho e estrogonofe, né amiga? Ai, eu só não tenho batata, né? Não. Eu vou roubar uma sua. Mas não. Olha. A gente parou um pouquinho pra tomar um café. Pra putinho. Pra putinho. Eu nunca tomei. A Ingrid falou que é bom. Se for ruim, eu já falo pra vocês e a culpa é da Ingrid daí. Primeira... Não, segunda vez, né amiga? Eu ia falar a primeira vez no Starbucks. Não, é a segunda. A gente foi de São Paulo e a gente nunca fez isso. Pra acordar. Porque a gente tava dormindo naquele dia, né? Nossa, foi de manhã, né Ingrid? Tem blog no canal. Tem blog no canal, é verdade. Cá estamos nós de novo, deitada na cama, né Ingrid? Dá um oi aí. Ingrid? Oi. Que nervosa. Oi, gente. Vocês viram como ela é uma falsa, né? No vídeo ela é mocinha, fofinha. Não, é que certas coisas me irritam, entendeu? E eu não sou a pessoa de levar desaforo pra casa. A Paula tá rindo, mas é verdade. Eu não falo isso no offline. Eu não sou a pessoa de levar desaforo pra casa. Ela é uma bruxa barraqueira, gente. Não sou, eu não levo desaforo pra casa. A gente já comeu, a gente andou, a gente comeu. Depois a gente bebeu um leite com toddy. Esse leite com toddy que que é carinho. Não é leite com toddy não, gente. É que eu não gosto de chocolate. É leite com toddy. Caríssimo. E a gente tá aqui agora deitado de barra coberta. Fazendo uma hora aqui. Mas daqui a pouco eu já vou embora. Já é três... Que hora que é, amiga? Três e cinco. Três e cinco. Às cinco horas eu vou embora. Então, acho que eu vou encerrar o vlog por aqui, né? Porque já não vai ter mais nada pra mostrar pra vocês. A gente não vai fazer mais nada. Amiga, vai ter vlog no seu canal, né? Uhum. Bom, vou finalizar esse vlog aqui. Antes que a Andy comece a fazer o barraco dela ali. Porque ela tá nervosa. Tá nervosa. Ela vai começar a gasgalinha brigar aqui. Vai ou não vai? Ó. Nem tá respondendo mais. Não, eu gosto das coisas certas, entendeu? O que é certo é certo. Ui, meu Deus do céu. Eu vou embora. Gente, comenta aqui embaixo. Clique em inscrever. Se inscreva no canal que isso é muito, 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 muito importante. Clique em gostei. Fala pra mim o que vocês acharam do vídeo de hoje, do vlog. Se vocês gostaram ou não e tudo mais. No canal da Andy também vai ter vídeo. Vou deixar o canal dela aqui embaixo. Não sei quando ela vai soltar. Mas também tem vídeo no canal dela. Vou deixar o canal dela aqui embaixo. E é isso. Um beijo enorme. Você vai querer dar tchau, amiga? Você tá muito estressada pra isso. Não, eu dou tchau, gente. Eu não tô estressada. Eu sou parte das coisas, tipo, corretas. Só isso, entendeu? O que é certo é certo. O que é errado é errado. E comigo é assim, entendeu? Quando a pessoa começa a falar assim, você já sabe o que vai acontecer, né? Não, gente. Vai, dá tchau. Tchau, gente. E é isso, gente. Um beijo enorme. Fiquem com Deus.